Nós somos ACR Edmarsio está no jeito, agora na cena, meu porteiro vai embora Edmarsio, já bateu na contra, meu meu, já voltou na tua mão, já meu braço voltando, volta, 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 me olha o embaçado, Xuxa, boa noite do lado da parede Boa noite Rodrigo e Edmarsio Rodrigues, o grande campeão de promissão, campeão na vizinha Getulina, a bordo do touro Emporada, a companhia Califórnia Olha o touro rodando, que difícil, rodando do lado direito e ele vai exigindo do bom mineiro, ele completa os oito segundos, mais um cowboy que eu estou aguardando a nota, oitenta e sete pontos e 20 Segura toda a 15 anos, se quiser, ele vai te conversar Uhu! É físico agora a comunicação virtual Tenor de brcoat, você não tem hora A lua e branca sentou Petró, tó, 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 tó É a dona da Califórnia Corpão, pão 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 Que a gente manda Logo lá em campeão de idioma E está agora o treinante Esse menino já levou o nome de Júlio Mesquita pelos grandes rodeios do nosso Brasil E o bom touro pelo som da Companhia Califórnia Vem do lado direito, do lado ruim de Denefeito Santana Ele vai inverter o sentido de rotação nesse momento Aí vem na mão dele, olha a perna direita dele Mostrando total domínio sobre touro Aguardando o julgamento do Flávio Padilha 87 pontos e meio Minas Gerais, Roberto Chávez, a parteira Rock'n'Roll, a dinheirão Daniel, Timirissá, Rock'n'Roll É meu terramônio, é fã do Rafael O presidente chamou da Coreia a ronda o peão do maior Olha lá Eu não era, eu sou peão Eu sou peão Rafael Que é, presidente? Você diferenciou? É os trabalhos do Marcos Fernando Belezes, o conhecido marchamento lá de Minas Gerais. Se meninam com os grandes nomes da PBR Brasil e juntamente com o time da CR aqui em Julio Mesquita foi pra cima do touro prativeiro do Rafael Mira. Vem na direita, vem rápido e ele completa a viagem. Completa os oito segundos, tem nota no sistema de imagens da Trevo Rodeio. 87.50 Está descrita, Vandir. E o chapéu adorado, o copo do Daniel voou, prefeito Zé da Carne. Sinal que não estaria boa. Vandir o lado do estado do Paraná, se calvói já foi campeão do circuito cristal. Touro vem na esquerda, vem na mão dele. Vai sentir a pressão do bom calvói. Inverte o sentido de rotação. Já transfere todo o peso, toda a sua força na perna direita e completa a viagem. Aguardando os números com quadro patilha, 88.25. Do que? Estou sentado à ponteira de um caminho que não tem mais fim. Dos playlists, toca-se. Preciso agredar. O Paulo Francisco, o Marcos de Caldozinho, já deu um pulo a alto. Bateu na contra, voltou. Esticou o braço dele, volta, volta. Ai, ai, ai. O Marcos de Caldozinho já deu um pulo a alto. Da companhia do Viveros, vem de contramão. Olha o tanto de pancada que vem tomando aquele cotovelo direito. E mesmo assim, ele completa os oito segundos. Vai ser avaliado julgamento do professor Fábio Padilha. Nota dele, 89,25.